A psicóloga Pâmela é egressa da Univasf. Ela concluiu o curso em 2022 e fez questão de participar do evento que marcou o início da construção do novo plano de desenvolvimento institucional da Univasf. Saber que o projeto, o plano de desenvolvimento está sendo aprimorado, está sendo melhorado, isso para mim é incrível, porque eu sei o quanto é necessário estar acontecendo esses aprimoramentos. Então, isso para mim é uma honra estar aqui enquanto egressa fazendo parte desse momento. O plano é uma ferramenta de planejamento estratégico com metas e objetivos que tratam de todas as pautas da universidade, como o ensino de graduação e pós-graduação, as políticas de extensão de assistência estudantil e inovação. O documento em vigor entrou em vigência em 2016 e é válido até o final de 2025. A cada tempo, a nossa universidade está sendo mais demandada, mais requerida pela sociedade em termos das inovações que surgem na cidade, na região e no entorno. Então, é muito importante que nós estejamos atentos a essas mudanças e estejamos sempre buscando atualizar o nosso plano de desenvolvimento institucional, que é como uma bússola. Este é o terceiro plano de desenvolvimento que está sendo construído pela instituição e que deve entrar em vigor no início de 2026. Além da apresentação da metodologia para elaborar o novo plano, a programação do evento contou com discussões sobre a importância da universidade para o desenvolvimento do semiárido e a análise crítica do plano de desenvolvimento institucional em vigor. Uma das convidadas foi a coordenadora de planejamento e gestão estratégica da Universidade Federal do Ceará, que apresentou o modelo do plano implantado na instituição cearense. A UFC hoje, ela já traçou um caminho maior do que a Univás, a Univás é uma universidade nova relacionada, quando a gente compara com a UFC, e a gente vem nesse processo de, não só do planejamento, mas da execução, do monitoramento e da avaliação da estratégia. Hoje a gente criou uma plataforma, a UFC, ela desenvolveu uma plataforma de monitoramento do PDI. É um avanço que a UFC tem e que a Univás, eu acho, vem se espelhando para poder elaborar o seu plano. O encontro aconteceu durante dois dias e terminou na manhã desta quarta-feira no auditório da Biblioteca da Univásf do Campus Sede, com a presença de proreitores, técnicos e outros membros da comunidade acadêmica. Essa metodologia tem vários recursos, um deles a gente vai montar grupos temáticos, em que a comunidade poderá participar desses grupos com base em interesses, know-how, expertise, e querer contribuir com a composição desse corpo de metas que vai servir para a universidade nos próximos anos. E aí terão outros recursos, formulário eletrônico, e-mail, caixas, urnas que a gente vai colocar nos campos, fora os seminários que os grupos temáticos estarão fazendo para convocar e conseguir catalogar esses anseios da comunidade. O evento foi promovido pela Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional da Universidade.